Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal. Olha que fácil, tutoriais. E é mais um tutorial super bacana pra vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a personalizar os ícones do seu Android. Muito legal, descobri hoje. E eu vou falar do aplicativo que faz isso, que é o Zed. Instale o aplicativo Zed aí no seu celular. Ele é muito simples, vai lá na Play Store, pesquisa Zed e instale. Ao instalar o Zed, eu já fiz as configurações aqui no meu Android. A minha tela tá vazia, eu tirei todos os ícones da minha tela. Os ícones originais estão aqui normais no menu, ok? Mas na tela principal, tirei tudo, deixei só o aplicativo do Zed aqui. Então vamos lá, abra o Zed e escolha ícones. Beleza? Chegando em ícones, olha só a quantidade de ícones personalizados que você pode fazer. E isso aqui vai atualizando, a cada atualização do Zed aumenta os números de ícones. Beleza? Então vamos lá, vou achar aqui um bem louco. É... pra gente personalizar. E vamos lá. Olha os donuts aqui, olha que da hora esses ícones aqui. Então vamos lá, vamos escolher ele. Beleza. Cliquei aqui. Aqui ele dá uma... Essa visualização aqui, ele dá um tipo um... De como vai ficar os ícones lá na tela, ok? Aqui, clicando aqui. Tá, a minha tela de fundo tá ali, né? Ele pede, clicando nesse olhinho aqui, ele mostra como vai ficar os ícones. Beleza. Gostei? Vamos lá. Agora, como adicionar esse ícone na sua tela. Vamos dar um exemplo aqui agora. Aqui embaixo tem os ícones que geralmente é o que mais usa, ok? Exemplo. Eu tirei todos lá. Então eu vou colocar o do telefone. Aí ele pede ou pra renomear ou pra você selecionar qual aplicativo que você quer. Então aguarde um pouquinho. Aí carregou aqui, ó. Eu cliquei no telefone. Então eu quero que o meu ícone do telefone fique igual esse do donut aqui, ó. Atenção, galera, ó. Cliquei em cima. O que que tá acontecendo? O que que eu fiz aqui? Vou voltar. Eu não... Esse ícone do telefone que tá aqui em cima é meio que um atalho do meu telefone. Normal. Ele abriu o telefone normal. Beleza? Aqui vai abrir normal. Beleza. Só que aí eu fiquei pensando, será que o ícone vai ficar assim pra sempre? Não. Na verdade, aqui é só um ícone de um atalho do telefone. Na verdade, o ícone original do telefone continua o mesmo verdinho que sempre foi aqui, ó. Se eu quiser voltar ao original, é só clicar nesse aqui e colocar aqui. Beleza? Quando eu não quiser mais o ícone personalizado, eu vou remover ele. Deixa eu remover aqui. Bem. Então, olha só. Eu posso configurar ele aqui. Então, vou colocar o telefone. O que mais que eu uso? WhatsApp, por exemplo. Vamos abrir os ads de novo. Vamos ver se a gente encontra aqui o WhatsApp, ó. Tá aqui o WhatsApp. Beleza. O WhatsApp tá aqui. Eu vou esperar carregar. E vou selecionar o ícone WhatsApp. Beleza. Atalho adicionado. Atalho adicionado. Vamos ver como ficou. Ó o WhatsApp aqui. Como ficou. Muito legal, hein? Então, eu posso arrastar onde eu quiser. Vai ficar aqui o ícone do WhatsApp aqui. O que mais que eu uso? E-mail. Meu Gmail. Então, vem aqui no Zed, né? Abra o Zed. Localiza aqui o meu Gmail. O que vocês estão vendo aí é em ordem alfabética. Ou não. Não, não é em ordem alfabética não. Tá tudo misturado. Meu Gmail, por exemplo. O Gmail aqui não tem. Mas, o que que acontece? Eu posso achar aqui o ícone do e-mail. Ok? Clica aqui. E seleciono o meu Gmail. Beleza. Então, eu sei que o meu Gmail tá aqui. Tem aqui a cartinha. E aí, você vai personalizando, galera. É muito da hora. Você pode brincar com o teu celular aqui. Os contatos. Você vem aqui. Seleciona contatos. Beleza. Aí, tem aqui fotos. Eu vou aqui em galeria. Então, você pode fazer muita brincadeira aqui. Você pode personalizar na hora que você... Com o que você quiser, né? Na verdade, né? Até o próprio Zed tem aqui pra você personalizar. Pra ficar bem legal. E aí, tem vários ícones. Eu escolhi esse aqui dos donuts. Mas, eu mostrei pra vocês que tá cheio de ícones, né? Tem as propagandas normal. Vou voltar aqui tudo pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, personalizei aqui o básico, né? Vou jogar eles aqui embaixo. Telefone, contatos, galeria. E aí, os teus aplicativos todos que você tem aí. Você pode deixar ele bem da hora. E é isso aí, galera. Essa é a dica. Mais uma dica. Que eu acho que é bem interessante. E espero que tenham gostado. Vai ficar muito legal aí. Tenho certeza. Não esqueça de dar o seu like no vídeo. E de se inscrever no canal. Continue assistindo meus vídeos aí. Ative o sininho. Quase todo dia tem vídeo. Às vezes tem três vídeos por dia. Às vezes não tem nenhum em um dia. Mas sempre eu tô postando aí umas dicas legais como essa. Valeu. Então, obrigado. Até a próxima. Fui.